Música A Praça José Bonifácio ganhou este presente que já foi repassado à comunidade de Cachoeira do Sul. Ali estão livros, revistas e também jornais, como vai contar pra gente o coordenador técnico que trabalhou desde o início nesta ação. Boa tarde, Lino. Boa tarde, tudo bom? Prazer ter vocês aqui. Isso aqui é uma autoclave, um aparelho de esterilização cirúrgica hospitalar. Nós ganhamos de um parceiro, a princípio ela era branca, não havia esses vidros aqui, nem laterais, partilheiros também não haviam. Então, aí nós trazemos pra cá com a ideia do nosso colega Adelio Castanino, transformar ela numa... Isso aqui é uma releitura, uma releitura de uma gabine londrina. Isso aqui é um projeto, não era com gabines, era com geladeiras. É uma extensão do projeto Coca Fresca que a nossa colega Josi criou. E transformamos com doação de tintas, doação de vidros, e eu, mais os meus colegas, o Matheus, Maria Marta Castanino e a Ana, trabalhamos em cima disso aqui, lixamos, tiramos a tinta e transformamos nessa gabine que vocês estão vendo aqui. A princípio, nós colocamos aqui e nos surpreendemos com a aceitação do público. Os primeiros dias que nós viemos pra cá, as pessoas já estavam sentadas aqui, como estamos vendo aqui, o nosso amigo sentado aqui também. E temos aqui revistas, livros, e o Jornal do Povo nos presenteou com assinatura. Um jornal todos os dias, pro pessoal vir aqui, ler aqui, ler aqui o jornal. E os livros podem ser levados pra casa, trazidos de volta, revistas podem ser trocadas, traz algum, leva outro. E assim, nós vamos incentivando a leitura, que pra mim é o importante. Eu até quero enfatizar nesse espaço, vamos colocar uma plaquinha aqui, ó. Desligue seu celular e ligue seu livro. Essa é a importância de incentivar a leitura aqui no município. E aqui neste local, nesta autoclave, toda remodelada, com colorido especial, qualquer pessoa pode deixar um livro, um jornal, uma revista e também retirá-lo, levar pra casa e, claro, devolver depois da leitura concluída. É, nós estamos fazendo uma campanha. Se tiver livros em casa, revistas, o que se tiver, pode trazer que será bem-vindo. Pega-se aqui, leva-se, lê aqui, um espaço bom, espaço bom de leitura. Vêm os pais aqui, as crianças podem brincar na praça com vários brinquedos, o playground também aqui, ó. Então, eu acho que isso aqui se tornou um espaço essencial pra cachoeira. Na verdade, vocês vêm trabalhando aqui desde quando assumiram o comando? Sim, estamos aqui já desde, eu acho que desde março, mais ou menos fazendo, tentando modificar. E estamos conseguindo, né? Pra nós é uma felicidade total, porque todos os dias a gente vê pessoas chegando aqui, nos elogiando, dizendo que lindo que ficou. E realmente ficou bonito, ficou bonito. O espaço limpo, estamos remodelando a praça agora também, revitalizando alguma coisa aqui. Eu acho que isso é o que o público precisa, né? É o que a população precisa. Leitura. Ocupar o espaço aqui, levar ou não o livro pra casa, vai estar todo o tempo aqui. Inclusive com chuva, o local é coberto. Com chuva, sem chuva, nós estaremos aqui. E pedimos à população, além das doações, o cuidado com a gabine. Porque isso aqui é cultura. Então, a gente tem que cuidar, colocar nos nossos filhos a leitura. Eu acho que isso é importante. Hoje, com esse tempo de celular, aí ninguém mais lê. A gente vê por aqui, ó. Então, é como eu disse pra tia, a gente prefere colocar uma placa aqui, desligue seu celular e ligue seu livro. Eu acho que isso é um slogan bonito. Até porque a gente está aqui em frente à biblioteca municipal. Então, é um convite, é um início pra leitura. Qualquer coisa, só atravessa a rua, faça uma carteirinha e retira outros exemplares ali. É verdade. Eu acho que é assim que tem que ser. E eu quero salientar que isso aqui, isso foi feito num grande esforço. Porque, na realidade, a coordenadoria não tem. Nós não temos verba. Isso não foi gasto verba da prefeitura, não foi gasto dinheiro público. Isso foram totalmente doações. Gabine, esses vidros, cola, tinta, isso tudo foi doado. A gente tem um projeto, a gente vai nos empresários, nas pessoas físicas, nos conhecidos. E eles gostaram da ideia e aprovaram. Então, eles estão nos ajudando. Então, Thalino, muito obrigada pelas informações. Obrigada por ter dado recado a toda a comunidade. Aquele puxãozinho de orelha também, do cuidado, que é muito importante que todo esse espaço aqui da Praça José Bonifácio seja mantido assim como foi entregue à comunidade. Eu agradeço a oportunidade e espero que esse projeto se estenda por toda a cidade. não só com a Gabine, mas com as geladeiras do Cuca Fresca, que nós temos mais três para fazer ali. A gente vai tentar espalhar isso pela cidade. E agradecer a vocês por essa oportunidade maravilhosa que estão nos dando de incentivar o povo e levar esse projeto a toda a comunidade. Projeto que vem dando certo, como a gente pode mostrar aqui. Eu estava conversando com o Lino e o tempo todo tem uma vozinha, uma leitura, de uma pequenininha que está aqui. Que livro, que obra que você está lendo? Carrossel. E que história conta? A novela. E para ti, pai, como é estar com ela aqui, ocupando esse espaço? É a primeira vez de vocês por aqui? Sim, eu estou de férias, estou de Santa Cruz. É um belo espaço, um belo exemplo para outras cidades. Tem um espaço, espero que a comunidade usufrua, com todo o cuidado que merece. É um belo exemplo para ser seguido, a leitura. Já tinha vindo aqui nesse espaço? Primeira vez, primeira vez. Eu estou de férias aqui, então gostei muito. Estou surpreso com tudo que encontrou. Uma bela iniciativa. Muito obrigada e boa leitura aí para vocês, está bem? Ok, obrigado. Competição. Boa noite. Tchau, nada. Tchau, nada. Tchau, nada. Tchau, nada.